Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor coloque em meus lábios as palavras certas para as pessoas certas, para que todo o teu povo venha saber onde tem errado, onde tem falhado, porque às vezes a gente fica indagando, por que que não acontece isso, por que que não acontece aquilo, meu Deus, eu estou te pedindo, estou orando, já te pedi tantas vezes, já fiz jejum, já fiz isso, já fiz aquilo e não aconteceu, e eu peço Espírito Santo, revela para todos nós, quais são as nossas falhas, quais tem sido as nossas falhas, porque o Senhor bem conhece cada um de nós, o Senhor sabe o nosso interior, o nosso íntimo, a palavra ainda não chegou a nossa boca, o Senhor já sabe o que iremos falar, portanto, nós estamos abertos diante de ti, não há nada em nós que se possa esconder de ti, e o Senhor conhece os sinceros, meu Pai, o Senhor conhece aqueles que são dissimulados, fingidos e aqueles que são sinceros, então meu Pai, venha ao encontro de todos nós, porque nós queremos, queremos, queremos te agradar, porque queremos também ser agradados, essa é a realidade, Davi disse, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, então, é tomar lá, dá cá, nós queremos te agradar, porque temos as nossas súplicas, petições, que precisam ser atendidas, em nome do Senhor Jesus, então venha, venha fazer esse milagre, revelar o que está errado, para que cada um venha se consertar e então venha tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, tome a senta, por favor, eu queria que você meditasse comigo, raciocinasse, e não há nada melhor para se raciocinar com perguntas, quando eu faço uma pergunta, você tem que pensar, para saber o que vai responder, é assim que acontece, então, eu gostaria de saber, eu gostaria que você pensasse e respondesse essa pergunta, que tipo de amor, que tipo de amor deve existir entre o casal, entre você e a sua mulher e seu marido, qual tipo de amor, que você, ou grau de amor, que você, ou grau de amor, que você requer do seu marido e vice-versa, qual grau de amor que você quer, da pessoa que você ama, qual é o grau de amor, amor que mantém o casamento até a morte. Eu posso falar, porra, pela Esté e eu, nós vamos fazer, nesse mês, 43 anos de casado. nós temos alguma coisa para passar para vocês, nós podemos falar de amor, podemos orar pelas famílias, pelos lares, pelos casamentos, os pastores também, embora mais jovens, com menos tempo, mas também tem autoridade para falar sobre esse assunto e ensinar. Mas que tipo de amor que faz a gente unido? Que tipo de amor não é sentimento? Não é alguma coisa, aquela volúpia que o coração sente um pelo outro? Não é isso. Amor não se trata de sentimento. O amor trata de algo muito mais puro, muito mais sublime, muito mais infinito. E aí, quando você se olha no espelho, ou vê o seu marido ou a sua mulher, você avalia o seu relacionamento, o grau de amor que tem um para o outro, você descobre uma coisa, você descobre o seu relacionamento com Deus. É aí, é aí que você vai descobrir como é o seu relacionamento, como é a sua intimidade com Ele, com o Espírito Santo. Então, eu creio, eu creio que o amor trata de confiança na palavra um do outro. Palavra, 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 amor trata de palavra, palavra, honra, hombridade, dignidade. A pessoa honra a sua palavra, empenhada. É por aí que você tem que olhar a sua vida em relação ao seu cônjuge, ao parceiro. Quando eu comecei a namorar a Esther, quando nós começamos a namorar, quando você começa a namorar, o que que acontece? O que que acontece quando a gente começa a namorar? Quando nós começamos a namorar, nós começamos a conhecer um ao outro. Como que nós conhecemos um ao outro? Por meio de quê? De sinais? É assim? Não. Como é que você começa a namorar? Com palavras. Então, o início do namoro é assim. Troca de palavras. Um fala dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais, da sua maneira de ser, do que gosta, do que não gosta. Imagine, você ficar, às vezes, uma, duas, três horas conversando com a pessoa, com a mesma pessoa, você vai falar abobrinha também, é ou não é? Sim ou não? Ou só vai falar coisas lá em cima? Não, você vai falar abobrinha. Ah, eu gosto, eu gosto de arroz, feijão, isso, sabe? Eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Nós começamos a conversar. E colhemos informações um do outro para sabermos que nível de relacionamento nós vamos ter no futuro. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto daquilo do outro. Então, começamos a dividir palavras. E depois de um certo tempo, que a gente se agrada um do outro, Então, nós começamos a projetar os nossos sonhos, unir os nossos sonhos. Um tem um sonho, o outro tem o outro. Nós unimos os nossos sonhos e, então, projetamos o nosso futuro. Eu lembro que eu falava para a Esté, olha, Esté, eu estou trabalhando aqui, eu ganho isso, meu salário é baixo, é pequeno e tal, mas eu estou fazendo isso, estou estudando, mas não é o meu objetivo. Meu objetivo é pregar o Evangelho. Eu quero ganhar almas. Eu não sei como vai ser, mas é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu não sei, eu tenho o sonho de ir para a África e pregar o Evangelho entre as pessoas que não conhecem nada de Jesus. Enfim, é isso que eu pretendo. E ela, falando também dos sonhos, ah, eu aceito, eu quero e tal. Palavras, troca de palavras. Projeções de sonhos. É assim que acontece. Quando a gente casa, quando a gente sobe no altar, todos aqueles sonhos projetados, aqueles planos feitos, unidos, concordados, a gente dobra os joelhos no altar e ali fazemos a jura de amor, ou as juras de amor, juramentos de amor. Olha, eu prometo amá-la na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, enfim, aquele lero-lero. Todo mundo fala, é por aí. Mas promessas. São promessas. que nós nos comprometemos naquele momento, naquele instante que estamos selando a nossa união. E quem é que está ali para abençoar esse voto, esses votos, esse compromisso? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Se você lê o Velho Testamento, os homens, quando faziam alianças, eles construíam um altar, em seguida, faziam os seus sacrifícios, firmavam, então, aquele compromisso assumido. quando Jacó fugiu da casa do seu sogro, Labão, então, Labão foi ao seu encalço para matá-lo, enfim, para tirar os seus pertences, tirar tudo dele. Mas Deus não permitiu que Labão fizesse nada com Jacó. E então, Jacó e Labão entraram numa aliança. Como que foi feita essa aliança? Palavra. Empenho da palavra. Empenho de palavra. E então, eles pegaram pedras e colocaram, fizeram uma divisão. e falou, olha, daqui para lá é seu. Eu jamais poderei ultrapassar. E daqui para cá é meu. Você jamais poderá ultrapassar. Está certo. Então, eles empenhavam a sua palavra. Não era aperto de mãos, não. Era palavra. Sacrificavam animais e os dois passavam pelas partes do animal ou dos animais querendo dizer o seguinte, olha, se eu não cumprir a minha parte contigo, nesse compromisso, você tem o direito de fazer comigo o que foi feito com o animal. Palavra empenhada. Você verifica, minha amiga, meu amigo, que normalmente hoje não é assim. As pessoas não levam a sério a palavra empenhada. as pessoas não levam a sério a palavra, nem no horário, fulano, olha, eu vou estar lá três horas, pode contar comigo. Dá três horas, três e quinze, três e meia e a pessoa não chega. Quando nós fomos para o altar, eu disse para a Esther, Esther, presta atenção, o casamento está marcado para sete horas, eu vou estar lá às sete horas. antes das sete, eu estou lá. Você, por favor, não me chegue atrasado, porque se você chegar atrasado, se você chegar atrasada, eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu não sei o que eu vou fazer. E ela chegou antes da hora. E nós começamos a nos dar bem por conta disso. porque um se compromete com o outro e o outro aceita. Você fala para mim, eu acredito na sua palavra, eu falo para você, você acredita na minha palavra, eu não posso falhar com você, nem você pode falhar comigo. Se você, minha amiga, meu amigo, presta atenção, você tem fé em Deus, você tem fé de remover montanhas, mas se você não honra a sua palavra, a sua fé não vale nada, nada. Escuta o que eu estou lhe falando. Porque Deus trabalha com a palavra, Deus trabalha com a palavra, nós trabalhamos com a palavra, o pastor trabalha com a palavra, nós empenhamos a nossa palavra, então as pessoas tem que aprender a respeitar a palavra, porque na palavra que você empenha, você é obrigado a cumprir aquilo que você empenhou, ou então não empenhe em sua palavra. Tão forte isso, tão forte isso, que Jesus diz, seja a sua palavra, sim, sim, não, não, é proibido falar mais ou menos, é, mas não é, nada disso, ou é, ou não é. Então você vê que na igreja há muitas, há muitos membros da igreja que desonram a palavra. e eu não estou falando nem no sentido de mentira, porque isso corre, mentirinhas, e mentirinhas, e mentironas, mentiras grandes. então, há pessoas que se comprometem, se empenham, fazem dívidas, mas não estão nem aí com as suas dívidas, se passar, não pagou, nem esquenta a cabeça, não tem responsabilidade. Ora, se nós não temos responsabilidade com a nossa palavra empenhada, como nós vamos chegar e cobrar de Deus o cumprimento da palavra dele? É uma questão de inteligência, minha amiga, meu amigo, é questão de inteligência. Deus avalia a sua palavra, Deus mede a sua palavra, a nossa palavra, não a sua, a minha palavra, a nossa palavra, porque na nossa palavra está o nosso caráter. Deus trabalha com a palavra. Você veja que Jesus diz lá no capítulo 14 de João, se me amais, guardareis a minha palavra, cumprireis a minha palavra, obedecereis a minha palavra, se me amais, lá no capítulo 28 de Deuteronômio, ele dá duas palavras, olha, se vocês me obedecerem, falando para o povo de Israel, se vocês me obedecerem, estes sinais acompanharão vocês, vocês serão abençoados no campo, na cidade, vocês serão colocados por cabeça e não cauda, enfim, bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, por conta de ouvir e obedecer a palavra, mas se vocês me desobedecerem, então tem 35 versículos, o versículo 15 até o 50, só maldições, só maldição, só maldição, se me desobedecer, sereis amaldiçoados, maldição, maldição e maldição e maldição, pode ler, do capítulo 28, versículo 1, até o versículo 15, bênçãos, com respeito a obediência, mas do 16 até o 50, versículo 16, até o versículo 50, só maldição, isso não diz nada, não fala com você não, não quer dizer alguma coisa para a gente não, quer, quer dizer sim, quer dizer sim, porque as pessoas, as pessoas, elas acreditam que porque frequentam a igreja, porque vêm na igreja, porque são dizimistas, elas têm o direito de desonrarem a sua própria palavra, têm o direito de mentir, têm o direito de fazer isso, têm o direito de dar o jeitinho, minha amiga, meu amigo, assim é o casamento, o casamento, nós vamos fazer 43 anos, eu nunca duvidei da palavra da Esther, e ela tampouco nunca duvidou da minha palavra, eu confesso para vocês, você sabe, quando há desconfiança, então vem os ciúmes, não é verdade? É ou não é? Pois bem, eu nunca desconfiei nada da Esther, nunca, o meu ciúme era com os pais dela, o meu ciúme era por causa dos pais dela, e o ciúme dela também era por conta do meu amor à mamãe, a minha mãe, só isso, mas nós sempre cultivamos esse respeito um pelo outro, a palavra, a pergunta é, você por acaso tem vivido assim em relação ao seu marido ou a sua mulher? porque de nada adianta você fazer um bolo de aniversário, de nada adianta você homenageá-la, homenageá-lo, trazer florzinha, eu nunca fui de dar florzinha para ela, nunca fui de chegar tomar florzinha, aniversário, nada disso, o meu amor sempre foi na base da prática, da realidade, não da fantasia, não da fantasia, eu não dou presente para ela, mas o que ela quer, ela tem, ela tem, então, é diferente dos casais aí, que vem com flores e tal, e aquela parafernalha toda, e depois um trai o outro, conosco, nunca houve esse negócio, aqui eu trouxe um presente para você, uma surpresa, não precisa, a surpresa sou eu, a surpresa, que é melhor surpresa do que essa, é ou não é? E ela é a surpresa para mim, melhor, então, essa convivência nesses 43 anos, faz-nos, ou, ou, fez de nós um dependente do outro, um não vive sem o outro, é um e carne, um e carne, não tem jeito, não tem como separar, não tem como separar, depois com, com, no princípio tinha aqueles ciúmes dos parentes, mas depois a gente viu, entendeu que isso era coisa de criança, nós ultrapassamos esse problema, mas esse relacionamento nosso, está intimamente ligado ao nosso relacionamento com Deus, eu não sou perfeito para com a Esté e muito menos ela para comigo, também não sou perfeito servo de Deus, não, não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, minhas fraquezas, minhas humanidades, enfim, mas, a afinidade que nós temos, o amor que nós temos, entre eu, a Esté, nós, o nosso amor, está intimamente ligado ao amor com o Senhor Jesus, então, se uma pessoa é capaz de amar o seu cônjuge, aquela pessoa que você divide experiências íntimas, que abraça, que toca, que, enfim, que sente alegria, que tem prazer, etc, se você tem amor com essa pessoa, consideração para com ela, então, você tem para com Deus que você não vê, porém, se você não tem consideração para com a pessoa, que você pega, que você toca, que você amassa, não é? como é que você vai ter com aquele que você não vê? Tem muito crente, no mundo está cheio de crente, crente como tem aqui agora, mas poucos são os verdadeiros servos e filhos de Deus, porque a maioria é tudo joio. Jesus, minha amiga e meu amigo, não se sujeita às emoções, aos sentimentos, Deus é razão, Deus é sabedoria, Deus é inteligência, Deus é cabeça, Deus é espírito e quando fala, quando se fala de espírito, está falando do espírito da palavra dele, a palavra dele carrega espírito, espírito, e o espírito transfere para nós palavra, inspiração, direção. Quer dizer, que se você não honra a palavra que empenha com as pessoas que cercam você, como que você vai honrar a sua palavra com Deus? você trata o seu semelhante como uma coisa qualquer, como um objeto, como uma coisa desprezível, porque você não honra a sua palavra? Como é que você vai honrar os seus votos para com Deus? Ó Deus, eu entrego a minha vida, eu vou te servir, toma a minha vida, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui. estou cansado de ouvir essa lorota, mas lá fora faz o que bem entende. Esse é o pecado capital de muita gente que está aqui nesse momento. A sua palavra tem poder, a sua palavra tem poder, poder para destruir, poder para construir. Se a sua palavra tem poder e você honra ou a sua palavra, você será honrado, Deus vai honrá-lo, mas se você desonra a sua palavra, você será desonrado também, é tomar lá da cá. Não é porque você vem na igreja, lê a bíblia, faz jejum, não é porque você é aquela pessoa que chora quando vem diante do altar, não é porque você é aquela pessoa que é frequente na igreja, não, minha amiga, meu amigo, a sua vida começa com a sua palavra, a nossa vida começa com a nossa palavra, a palavra empenhada. É na palavra que nós empenhamos, ou melhor, no cumprimento da palavra que nós empenhamos, é que está o nosso caráter, não só o caráter moral, sobretudo o caráter espiritual, caráter espiritual, não existe amor sem fé, minha amiga, se você trata o seu marido de qualquer maneira, então você está tratando Jesus de qualquer maneira, se você trata a sua mulher com desdém, se você é infiel para com ela, então você está sendo infiel para com a igreja do Senhor Jesus, porque o homem representa a igreja, o marido, e a mulher representa, ou melhor, o homem representa Deus, e a mulher representa a sua igreja, Jesus e a igreja, Jesus deu a vida pela sua igreja, você está vendo como o relacionamento é forte, o que significa amor? O amor envolve cumprimento da palavra, obediência, respeito, o amor envolve caráter, o amor envolve atenção, o amor envolve respeito a pessoa amada e vice e versa, mas bispo, o meu marido é uma peste, o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, é mulherengo, não sei o que, não interessa, o seu, a sua posição é ser correta, você tem que fazer o melhor, porque ou bem ou mal, ele representa Jesus, mesmo indo para o inferno, mas enquanto ele estiver vivo, para você ele representa Jesus, ele é o cabeça, então, nós verificamos assim, que a Bíblia é justamente o oposto de tudo que você vê neste mundo, tudo que você vê neste mundo, que você está acostumado a ver que é errado, a Bíblia está mostrando claramente o desgosto de Deus, os cristãos, quando Deus criou Adão e Eva, Adão e Eva tinham a imagem de Deus, eles tinham a imagem de Deus, a semelhança do Altíssimo, então não havia não havia altar, não havia pecado, não havia fé, não havia porta, não havia caminho, nada, havia sim uma comunhão perfeita entre a criatura e o Criador, mas foi quando começou o pecado, a desobediência, a rebeldia do homem, abriu-se então um abismo entre Deus e o ser humano, porque o pecador não podia mais conviver com o justo, o perfeito, as trevas não podiam conviver com a luz, então Deus instituiu o altar e a oferta que viria substituir o pecador, Jesus é a oferta que veio substituir o pecador, mas essa oferta não poderia ser apresentada, o pecador não poderia apresentar no altar qualquer oferta, não, a oferta dele tinha que ser perfeita, tem que ser perfeita, porque se não for perfeita, ela não é aceita diante de Deus, portanto o pecado do pecador não é apagado, não é apagado, Jesus foi perfeito, a oferta que Deus deu para nós foi perfeita, e a oferta que ele quer que nós demos para ele é perfeita, então isso envolve fé, isso envolve sacrifício, é verdade que para você ter um caráter correto, você tem que sacrificar, você tem que perder, você tem que perder, porque muitos enriquecem de maneira rápida, justamente porque mentem, enganam, ultrapassam, aproveitam da boa fé das pessoas, enfim, mas um dia mais cedo ou mais tarde eles vão colher a corrupção deles, mas quando a pessoa é seguidora de Jesus, quando ela é de Deus, quando ela tem o Espírito de Deus, por conta da oferta de Jesus, por conta da oferta dela, a oferta dela foi limpa, assim como limpa foi a oferta de Deus para ela, então ela torna-se espiritual, ela transforma-se numa filha, num filho de Deus e tem comunhão com o Ortiz, Deus, minha amiga, meu amigo, espera ver que a imagem dele brilhe através da sua imagem, através da nossa imagem. a nossa imagem tem que ser, tem que refletir a imagem de Deus, mas ela começa a refletir quando nós honramos a nossa palavra, mas se se os casais não honram a sua palavra um para com o outro, como que vão honrar a palavra de Deus? Muito difícil. Jesus disse, se me amais, se me amais, guardareis os meus mandamentos. então, do fruto do nosso amor, nasceu a Cristiane e a Viviane, as duas são muito bem casadas e fazem justamente aquilo que nós estamos fazendo, fazem justamente aquilo, quer dizer, são abençoados, não é isso que diz o texto sagrado, o Salmo 128, bem-aventurado, é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, a tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera e os teus filhos como rebentos da oliveira, não rebentos da videira, mas rebentos da oliveira, oliveira representa o Espírito Santo, então, os nossos filhos tornam-se filhos de Deus com o tempo, então, nós garantimos a felicidade deles por conta de mantermos a nossa fidelidade para com Deus, não é pecado você fazer o sacrifício para ter uma vida de qualidade, conquistar isso, conquistar aquilo, não é pecado, mas se você quer ter uma vida eterna a partir de agora, você tem que honrar a sua palavra, começar a honrar a sua palavra, você tem que ser verdadeiro, falar a verdade, você tem que ser verdadeiro, nós temos que ser verdadeiros, todos nós, curve a sua cabeça, por favor, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, agora, que nós passamos para o teu povo, o que o Senhor colocou em nossos corações, ó meu Senhor, eu peço que o Senhor venha dar, conceder aos sinceros o dom do arrependimento, dom do arrependimento, o arrependimento é um dom, é uma dádiva, que o Senhor concede aos sinceros, ó soberano de Israel, levanta no nosso meio, um exército, de valentes, de verdadeiros, de gente de caráter, gente de coragem, gente que vem fazer a diferença, que vem servir como instrumentos nas tuas mãos, Espírito Santo, e aqueles que aqui estão desejosos de aplicar esse ensinamento em suas vidas, meu pai, conceda-lhes o dom do arrependimento, quando eles chegarem aqui na frente, quando eles vierem aqui entregar suas vidas de verdade para o Senhor, quando eles vierem aqui casar contigo, quando eles vierem aqui empenhar a palavra deles perante o teu altar, oferecendo suas vidas, seus corpos para ti, vem, meu pai, Espírito Santo, faça a tua obra aqui no meio do teu povo, em nome do Senhor Jesus, se você está sendo tocado, se há um fogo dentro de você, por mudança de caráter, mudança, interior, então venha colocar no altar a tua vida como a tua oferta, agora. o homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou, caíram as chuvas, e o vento, e o vento, transbordou, soprou o vento, soprou o vento, e enfureceu, e enfureceu, mas ele firme, sobre a rocha, sobre a rocha, permaneceu, e aquele que ouviu, a palavra de Deus, mas não viveu, mas não viveu, sobre a areia construiu, sobre a areia construiu, e sua vida, e sua vida destruiu, o homem que ouve a palavra de Deus, é como aquele que sobre a rocha edificou, edificou, caíram a chuva, e os rios, e os rios, transportaram, soprou o vento, soprou o vento, e enfureceu, e enfureceu, mas ele firme, sobre a rocha, sobre a rocha, permaneceu, ó Espírito Santo, o Senhor trabalha com a palavra, a palavra que nós pregamos, tem saído da tua boca, a palavra que nos inspira, que nos dirige, que nos ensina, que nos adverte, que nos guarda, que nos protege, sai da tua boca, foi a tua palavra, Jesus, que trouxe a vida, a ressurreição de Lázaro, foi a tua palavra, que fez o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar, é a tua palavra, meu pai, que um dia, me trouxe a salvação, a vida, essa palavra, meu Deus, venha cair, nesse coração, não diga nada agora, por favor, não fale nada, por favor, o Espírito Santo fala, quando a gente tem ouvidos para ouvir, isto é, quando a gente abre os ouvidos, e fecha a boca, eu tenho certeza que ele está falando com muitos aqui, agora, especialmente, com você, há tantos anos, você tem sido vovô cristão, vovô na fé, mas vovô rebelde, e pensa que o seu tempo de vovô na fé, é suficiente para te salvar, não, nem o jovem desobediente, nem o vovô na fé, são salvos, quando desobedecem a palavra, quando são rebeldes a palavra, Jesus, te dá o dom do arrependimento agora, minha amiga, meu amigo, se você está sendo sincero, o Espírito Santo desce sobre você para lhe dar o arrependimento, a dádiva do arrependimento, arrependimento sincero, arrependimento que envolve odiar o pecado, a mentira, o engano que você tem praticado, arrependimento envolve o ódio, a injustiça, o ódio ao pecado que você tem cometido, arrependimento que faz você determinar a partir de agora, um comportamento ético, correto, de honrar a própria palavra, ainda que vá pagar por isso, ainda que vá sofrer por causa disso, mas vale a pena, porque você está empenhando a sua palavra, em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, de acordo com a sua sinceridade, de acordo com o seu voto aqui e agora, a sua oferta limpa, então receba o Espírito Santo também agora, aí onde você está, receba o Espírito de Deus aí, receba o Espírito da salvação, o Espírito do Senhor Jesus, receba agora aí onde você está, o Espírito o Espírito de Deus para dirigir os seus passos, receba o Espírito da paz, o Espírito de perdão, Ele perdoa você, Ele perdoa porque você confessa, você é sincero, aí sim Deus trabalha com aqueles que são sinceros, pode falar com Deus aí onde você está, a direcção é qual信 o apelado você В o que é é que é Paz-me chegar aos teus rios, Senhor, paz-me chegar aos teus rios, Senhor, paz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor, paz-me chegar aos teus rios, Senhor, paz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor, paz-me chegar aos teus rios, paz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me beber, faz-me viver. Agora você não diga nada, você vai experimentar dos rios do Espírito Santo. Você vai ser transportado pela fé em Espírito e mergulhar no rio de água viva. Não diga nada, por favor, apenas... Apenas deixe-se levar, deixe-se transportar. Porque Deus ouviu a sua oração, minha amiga, meu amigo. Ele ouviu a sua oração. Você se lembra? Daquele dia, quando você reclamava e dizia, meu Deus, será que o Senhor existe mesmo? Porque se o Senhor existe, me dá um sinal que o Senhor existe. Me tire dessa vida. Acabe com essa situação cruel que eu tenho vivido. E nesse momento, Deus leva você a mergulhar no rio de água viva. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Seja cheia, cheio do Espírito Santo. A alegria do Altíssimo enche o seu ser. Isso. Aleluia. 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 Graças a Deus. Aleluia. 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 E adoração. Coração e poder Digno Digno Ó digno és Jesus Digno De louvor E adoração E poder Graças a Deus Sejam abençoados Seja abençoado Seja abençoado Em nome do Senhor Jesus Seja abençoado Graças a Deus Espírito Santo Nós deixamos a Tua paz A Tua bênção Aquilo que o Senhor determinou Na Tua palavra Nós passamos Transferimos para o Teu povo Meu Senhor Ninguém saia daqui Da forma como entrou Eu Te peço Em nome de Jesus Quando essas pessoas saírem Elas saiam levando A Tua paz A Tua paz Para os Seus lares E estendendo-a Para os Seus familiares Desde agora E para sempre Amém E graças a Deus Amém